Matei o Django outra vez Botaram meu ADC pra mamar Porque meu time todo tá bem aqui Despreparado só pra lutar Só pra lutar Eu sei que essa menina tá toda ferrada Cadê aquela gostosinha das adagas? Ela aperta aí e não sobra mais é nada E ruim vinha mais bonita Mais bonita Eu e meu ADC É o que me faz querer perder É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer perder Viver, meu LOL é sempre o mesmo Solta esse ADC e vem Que eu sozinho pra ganhar nessa zorra Bem no nosso jeito Não vai mentir pra meu bem Sai de MP me faz muito ar Seguir é que faz mal nos dá pra outro lugar Colocaram meu ADC pra mamar Meu ADC pra mamar Mais uma vez enlouqueceu Hora de patifaria Eu e meu ADC se ganharem é uma copartia Cria só um cara bom no pedagão que vai dar bom E quem já tá perdendo medo logo no putão E quantas vezes vi a cara de um ADC que só mamou Me serviu de motivação Para mano, tu só trocou Quem diria que dessa vez é minha vez Sou eu que bano Vara com essa vaidade, mano Tu tá me tirando Solta esse ADC e vem Sentar aqui no meu calo, meu bem Solta esse ADC e vem Se quiser ir pro mid, eu vou e tudo acaba bem Aqui não vai ser belo Mas aquele sapo nós roubou Vou pro mid, vou pro top Não sei mais aonde eu vou Quero paz nessa equipe, precisamos de mais amor Mas meu atirador saiu do jogo, ele me fez um favor E meu ADC É o que me faz querer perder É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer perder E ver que o low é sempre o mesmo Solta esse ADC e vem Que eu só vim pra ganhar nessa zorra Vem pro nosso jeito, não vai mentir pra meu bem Só que NPM pra gritar Se eu vim aqui farmar, nós vai pra outro lugar Colocaram meu ADC pra mamar Meu ADC pra mamar E como é bom vencer Um dia que eu passe sem nem ver Para de morrer Maluco chora feito um bebê Logo logo vamos perder DPDL mais é Nós de novo Quem não sabe não é nossa vez Nossa vitória está perto E esse é nosso momento O problema é o Iaço Do outro tiro e violento Esse cara só fala de X1 Então cai pra dentro Fala e vaza Chama o Django Confio o que eu penso Digito o jogo inteiro E aço o óbvio daquele jeito Não preciso nem te ultar Até porque isso já foi feito Mão de bueiro Meio trapaceiro Eu vi o farolfeiro Na minha frente Virando baita de um goleiro Até pensei Anda sozinho cê morre Se eu não virar diamante Minha alma que não dorme O ataque daquela árvore É tudo indolor Se vacilar uma vez Sua folha já queimou Eu e meu ADC É o que me faz querer perder É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer perder E ver que o LOL é sempre o mesmo Só tem esse ADC e vem Que eu só vim pra ganhar nessa zorra Vem com o nosso jeito Não vai me chutar meu bem Sua gameplay me faz dubitar Se vim aqui farmar Nós vai pra outro lugar Colocar o meu ADC pra formar Meu ADC pra formar